Música Essa escola é uma escola centenária. Aqui, pelo conceito da própria Exal, que não tem ex-alunos, eles são eternos alunos dessa escola. É a única faculdade da USP que tem nome, que essa chama Escola Superior Luiz de Queiroz. Eles fazem homenagem por quinquenio. Então, todas as turmas que vão formando, fazendo seus 5 anos, 10 anos, 15 anos e assim, sucessivamente, são homenageados aqui. É a festa deles, é o dia da glória. Então, se homenageia um senhor do setor privado, que doou áreas para essa escola, construiu essa escola para as ciências agrárias, hoje, renomada no mundo. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Música Música Música